A força mental que permite um ser vivo usar e manipular seu próprio fluxo de energia vital, conhecido como Aura, recebe o nome de Nem. Com o Nem, é possível adquirir uma variedade de poderes e peculiaridades, o que faz com que isso se torne extremamente perigoso e seja inclusive mantido como um segredo longe das pessoas a fim de manter o equilíbrio existente na sociedade. Mas apesar da infinidade de habilidades, de cada poder ser como uma digital de uma pessoa e geralmente acabar não tendo dois poderes iguais no mundo, com exceção óbvia de pessoas que podem copiar habilidades, o Nem é dividido em seis categorias básicas, de onde é impossível fugir. E nesse vídeo vou mostrar para vocês uma dessas categorias e quem são os melhores usuários de Nem Manipuladores. Qual o limite desses monstros? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, trazendo um vídeo aí para descobrir quais são os maiores usuários de Nem de todo mundo, mas vamos separar por categorias e vamos começar pelos Manipuladores, que é uma categoria que eu gosto bastante, um pouco deixada de lado e até subestimada, mas com seres poderosas, inclusive tem um personagem aí que até mesmo o Netero disse que superava ele em força. Será que supera mesmo? Então antes de eu seguir com esse vídeo, aproveita para inscrever se você é novo, se você já é inscritão no canal, deixa um like para dar uma fortaleza, e agora sim você vai descobrir quem são os maiores manipuladores de Nem do mundo de Hunter x Hunter. Os manipuladores de Nem são perigosos, podem não apenas manipular a mente dos outros, mas também objetos. As possibilidades para um manipulador são quase infinitas. Eles podem chegar ao ponto de manipular a forma da aura e simular outras categorias de Nem, como o aprimorador, por exemplo, ou mesmo combinar habilidades de um emissor para uma maior efetividade da sua manipulação. De forma simplificada, explicando, basta pensar na possibilidade de controlar a areia que Gaara tinha em Naruto, ou o controle do movimento das correntes de Shun de Andrômeda lá em Cavaleiros do Zodíaco. Vá um pouco mais fundo no assunto, se você manipulasse o movimento dos átomos, poderia até mesmo conseguir pirocinese, manipulando o oxigênio do ar para obter uma mistura explosiva. Assim como o alquimista Roy Mustang, The Full Metal Alchemist. Percebam que o Nem é incrível, ele pode explicar qualquer habilidade, mesmo de outras séries. Mas manipuladores tem o potencial de controlar muitas coisas, como elementos, armas, fantoches e até sentimentos. Porém, aqui no mundo dos caçadores em Hunter x Hunter, temos sempre que levar em consideração uma coisa. Os efeitos da manipulação não são os mesmos para cada pessoa. E é difícil comparar qual é o personagem mais forte em categorias, já que todas as lutas são baseadas na situação. Não necessariamente a habilidade mais brilhante seja a mais forte. Togashi já deixou claro que em Hunter x Hunter, usuários do Enem é como um jogo de xadrez. Com isso em mente, vamos às habilidades mais fortes dos manipuladores mais incríveis de toda a série. Começando com Zazan, autoproclamada rainha das formigas quimeras após a queda da verdadeira rainha. Zazan tem duas habilidades muito interessantes de manipulação. A primeira é o Queen Shot. Ao picar um ser humano com seu ferrão, Zazan pode transformá-lo em um híbrido grotesco de humano e animal que se torna totalmente leal a ela. Se o alvo for muito fraco, a metamorfose vai matar essa pessoa. Ou seja, ela pode transformar somente pessoas fortes. As transformações são irreversíveis. Com essa habilidade, Zazan foi capaz de mudar e controlar pelo menos algumas dezenas de moradores lá de Mayor City. Já com sua outra habilidade, o Monster Queen é interessantíssimo. Essa técnica é o último recurso da formiga Zazan. Onde ela se pica com seu próprio ferrão e se transforma em um monstro grotesco muito parecido com o crocodilo. Sua durabilidade aumenta drasticamente nessa forma, permitindo que ela saísse ilesa do ataque de espada de Feitã. Sua força física também recebeu um impulso notável, pois ela conseguiu quebrar o braço de Feitã com um único golpe. Apesar do seu tamanho, ela permaneceu rápida o suficiente para acompanhá-lo durante essa batalha, forçando até mesmo Feitã a entrar na defensiva. Percebam que ela manipula seu corpo para um aumento de força física, mostrando que o manipulador vai muito além do que um simples mestre de fantoches. Um bom exemplo é o nosso próximo manipulador, Shownark da Trupe Fantasma. Sua Black Voice é incrível. Quando usada de forma estratégica, então nem se fala. A luta entre Kuroro e Hisoka mostra bem o que essa habilidade pode fazer. A Black Voice funciona depois que é colocada uma antena especial em qualquer alvo. Shownark ganha o controle completo sobre a mente e ações do seu alvo, manipulando eles de longe através de um controle remoto especial. Até a antena ser removida ou até essas pessoas morrerem. Ele também pode colocá-los no piloto automático, permitindo aí que essas pessoas sigam suas ordens sem sua intervenção direta. Pense nas possibilidades de uso dessa habilidade. Já o brilho da manipulação de Shownark é muito parecida com a de Zazan, o modo de piloto automático. Shownark ao colocar uma antena em si mesmo e em seguida dar instruções ou uma tarefa a ser executado, faz com que ele manipule seu próprio corpo no piloto automático. E ele ganha temporariamente uma imensa aura, que resulta em um aumento de velocidade e também em força física para executar a tarefa dada antes de acionar a habilidade. Depois que Shownark entra no modo de piloto automático, ele não pode se retirar dele até que a sua tarefa seja concluída e tenha sido realizada. Essa habilidade tem o benefício adicional de tornar Shownark impermeável a qualquer outra habilidade de manipulação, porque é impossível obter o controle sobre um alvo que já é manipulado por alguém. Sua mente apaga completamente e todo o controle do seu corpo é feito pelas ordens que ele deu antes de ativar essa habilidade. A grande diferença aqui para Zazan é que o aumento não é apenas físico, Shownark aumenta sua aura também. Ele basicamente está imitando os feitos que um aprimorador de Enem pode fazer. É sensacional essa habilidade. Já nosso próximo manipulador é sem dúvidas um dos personagens mais fortes de toda a série. Sempre vai estar em uma lista de tops. Irume Zojik, que ainda nem vimos usando todo o seu potencial. Irume tem diversas habilidades manipuladoras incríveis como alteração corporal, chamada, transformação, jitarakur. Irume usa as suas agulhas para alterar a forma do seu corpo e até mesmo o tom da sua pele. Remover as agulhas fará com que ele volte a sua aparência original. Ele também pode usar essa habilidade em outras pessoas, mas segundo o sádico, Irume é uma habilidade bastante dolorosa. Já a sua habilidade feitiço hipnótico, ao colocar uma agulha no cérebro do seu alvo, Irume pode condicioná-los a seguir ordens pré-definidas. Desde que a agulha permaneça encaixada no seu alvo. No caso de Kirua, por exemplo, a ativação desencadeou um medo esmagador que ele associou ao próprio Irume. Que por sua vez causou vários graus de paralisia no jovem. Dependendo de quais ordens o alvo não siga. Ou seja, o condicionamento é ativado automaticamente assim que a vítima desse poder pretende tomar uma ação que viola as ordens de Irume. Já o controle de cadáveres é notável. Ao perfurar a cabeça com várias agulhas, Irume pode manipular um ou mais indivíduos já falecidos. As vítimas podem realizar ações complexas como até mesmo falar e dirigir. Ele pode fazer um exército rapidamente caso tenha corpos suficientes à sua disposição. E geralmente esse tipo de matéria-prima não é um grande problema para a família dos Old. Já o Rari Ninguém ou Pessoas com Agulha é a habilidade mais sinistra e cruel. E uma das mais poderosas de toda a série dos caçadores. Irume enfia uma agulha especial imbuída com uma grande quantidade de carga de aura no crânio de uma pessoa e lhe dá uma ordem. O alvo da habilidade perde toda a sua senciência e segue essa ordem até que eles morram tentando ou por esforço excessivo. Se uma pessoa agulha sobreviver, ficará aleijada pelo resto de sua vida. Ou seja, é uma habilidade sem volta, mas com requintes cruéis para qualquer desfecho que o alvo vem a ter. Bom, aqui entramos em um campo onde eu acredito que são pessoas que vão além de suas capacidades. Morel é uma dessas pessoas. Segundo Isaac Netero, Morel era mais forte do que ele durante o Arco Quimera. Mas considerando o senso de humor de Netero, eu acredito que ele falou isso mais para levantar a moral dos seus companheiros. Mas Morel realmente se mostrou mais poderoso do que a gente imaginou. Netero talvez não fosse tão brincalhão assim. Seu Deep Purple é insano e difícil de ser combatido. Essa habilidade permite que Morel manipule a fumaça que sai do seu cachimbo da maneira que ele achar melhor. Ele pode, por exemplo, moldar inúmeras construções como cordas, grama, mangueiras, jangadas, até mesmo coelhos, bonecas e até réplicas. De indivíduos totalmente capazes de falar e com notável força. Incluindo muita velocidade. Embora o contato físico com eles exponha o truque, a versatilidade do Deep Purple é tal que Morel, até mesmo se vangloria de ainda não ter encontrado um único usuário de Enem com uma habilidade mais flexível do que essa. Suas criações mais complexas são os Smoke Troopers. Morel pode emitir núcleos nos quais ele coloca comandos simples de manipulação. Como atacar defensivamente ou mesmo recuar quando for encontrado por um inimigo. Então ele cria esses núcleos com comandos, cobre com fumaça e manipula para criar soldados incríveis. E que então aí começam a agir de forma completamente automática. Isso é muito legal essa habilidade, galera. Porque é basicamente uma miniatura do que o Godspeed de Kirua pode fazer. As Smoke Troopers não tem a velocidade do raio, obviamente, mas ainda assim agem de modo completamente automático e pré-programado. Morel pode criar no máximo 216 bonecos dessa forma, mas ao sacrificar a quantidade ele pode obter qualidade. Ele pode compactar essa qualidade, por exemplo, para 50 soldados. Esses bonecos se tornam muito mais complexos do que os bonecos comum. E obviamente também se tornam mais poderosos e mais rápidos. Se lembram do jogo de xadrez em que eu citei sobre os duelos de Enem, Morel é um mestre nesse tabuleiro. Ainda mais quando ele limita o campo de batalha com sua incrível habilidade chamada cadeia de fumaça. Onde Morel envolve a si mesmo e ao seu oponente em uma barreira completamente impenetrável feita de fumaça. A barreira parece ser inquebrável por dentro e por fora. Pois o poderoso Yope foi incapaz de danificá-la com seus ataques. Somente corpos do tamanho de partículas podem atravessar essa barreira. Se as habilidades do seu adversário precisarem de espaço ou tempo para serem carregadas dentro dessa jaula, dificilmente ele vai conseguir fazer qualquer coisa. Para mim, Morel é um dos maiores usuários de Enem do mundo de Hunter x Hunter. Bom, chegamos no nosso mais poderoso manipulador, Shia Puff. E vocês já vão entender do porquê ele estar aqui. Começando com o seu casulo de palmeira. Onde Puff tem a capacidade incrível de conceder habilidades de Enem a outras pessoas. Shia Puff foi capaz de criar mais de 5 mil casulos para os sobreviventes da seleção. Quando usado em humanos, o casulo tem um efeito adicional de transformá-los em híbridos entre humanos e formigas quimeras. Criando assim uma nova espécie. Ou seja, Puff é a versão definitiva de um manipulador. Pois caso ele não seguisse as ordens da rainha ou mesmo de Meruem. Ele basicamente poderia criar um exército monstruoso de usuários de Enem. Todos prontos para seguir suas ordens. Já com sua habilidade Beuzebú, pode ser utilizado para criar milhares de pequenos clones. Afim de escapar, por exemplo, de confinamentos ou mesmo espionar grandes áreas não detectadas. Como o Shia Puff tem controle sobre todas as células do seu corpo. Ele pode recriar facilmente os seus clones caso eles forem quebrados. Mostrando que ele tem sim manipulação em seu corpo a nível molecular. Mas a habilidade que fez Shia Puff estar aqui no topo dessa lista é a mensagem espiritual. Que permite que ele crie uma hipnose em larga escala. E é potente o suficiente para suprimir completamente a vontade dos seres humanos comuns. Fazendo com que eles sigam as suas ordens mesmo que levem seus corpos a destruição. Depois que seu controle terminou, por exemplo, 46.613 civis morreram por falha corporal. Para vocês terem ideia, a bomba de Hiroshima matou cerca de 80 mil pessoas somente na explosão. Puff com sua habilidade de manipulação em poucas horas fez metade disso sem qualquer esforço. Ele pode simplesmente criar um exército humano e um exército de híbridos conem. Ao mesmo ponto que ele pode dizimar uma cidade inteira em apenas uma noite. Sem dúvidas um dos mais perigosos manipuladores que já existiram no mundo dos caçadores. E é isso galera, esses são os manipuladores mais fortes de todo Hunter x Hunter. Faltou alguém? Deixa aqui embaixo, pode fazer a sua lista, quero saber a sua opinião. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Chama os amigos aqui para o canal porque o canal é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos. Fui.